Estamos chegando aqui na feira do cavalo pessoal de Campina Grande na data de 13 de julho de 2022 Vamos aqui a feira de cavalo mais uma vez aqui vamos ver como é que tá aqui pesquisar aqui o preço E aí cadê o cavalo hoje tem não já se escreve deixa um like aí a fortalecer o nosso trabalho falar aqui também da prisma poça a prisma poça que é a empresa de percuração de poço assim ela está sediada aqui em Campina Grande atendendo três estados paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte eu sou em curar um poço com a prisma poça e por até 150 metros de profundidade de vida aí até 10 vezes no cartão eu não sou meu bem essa capa sua ou na quarta-feira só a gente tá aqui na feira do lugar de Campina Grande vendendo as mudas do Capim BRS Capinha Sul e o BRS Curumim se fazer aquela vazando encomenda tira aqui na feira do lugar de Campina Grande Paraíba como se a chegar aqui a feira do cavalo de Campina Grande vai se inscrevendo deixando lá e compartilhando e esse burrinha para vender jumentinho é não só para andar a ver se que era para vender valeu o jumento bonito quanto é jumento é burro né um burro jumento já prume velho já prume dois mil e duzentos agora ele na feira de Caliatá ele levou mil e duzentos ah é aquele que eu filmei lá é é ah tá rapaz não pude vender porque eu comprei para o maio mas botaram quanto dele lá botaram mil e duzentos seu vavó de de Garaçu ah eu estou só vendo ele por quanto oi só vendo ele por quanto eu estou pedindo dois mil dois mil e aí rapaz dá para montar nele ou não rapaz montar muito eu estou aduentado eu monto não tá meia aduentado agora é famoso o jumenteiro aí ó é famoso o véio é de um mês para tomar conta de jumento e o véio é de um mês para tomar conta de jumento e é vai tomar conta de jumento o véio rapaz olha para aí ó bonito pessoal comentei ele é bonito aí aí ele é carroça sela tudo ele é de carroça aí tá é de carroça trabalho cultivador só de sela e clavão pode vir é tudo é tudo completo tudo completo completo garantinho eu venho de garanto vem de garanto aí ó e é que arrumou um caba bom para montar nele rapaz eu não monto porque eu estou com as pernas doente mas eu não monto se não monto agora monto agora todo mundo dando uma desculpa aqui para não montar nele pessoal aqui ó eita esse aqui é muito ó esse aqui valeu meu patrão obrigado valeu aí se a mão alguém aí depois monto nele aí e vê que ele que ele faz olha quem está ali ó esse é famoso esse é famoso novo né novo um ano e um mês ah não tem nem a muda não tem não tem como puxar ele só para ver se a gente dá mais uma amostrada nele aqui ó por favor vou vir aí é um homem dormir aí ó como ele já pegou o sela não testou ainda não ainda não é muito novo né vai fazer né amigo e é quanto ele duas contas aí aí tem uma choradinha tem um jeito né tem um preço né pedido é esse pedido é esse pedido é o preço né é verdade aí tu tem um telefone ou não só na feira ou na feira aqui na feira aqui né é o velho conhecido meu nome é Gutenberg Gutenberg da onde? da Palvina Malvina aí pessoal botei daí ó dois mil votos é a pedida vem novinho aí ó menininho menininho queirando a leite ainda valeu amigão obrigado não tem nada boa venda aí pra você boa sorte aí na hora meu amigo obrigado é uma égua é um cavalo conta ele dormiu né e daqui também é dois mil pessoas aqui ó a hora aí ela é uma sela carroça ou só sela só sela né só sela aí obrigado esse teu é para vender amigão 1.500 é uma égua ou 1? quantas cavalinhos? quantas cavalinhos? 2.500 Baixeira, galopo, como é que é? não, vaquejada, disteira, 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 disteirazinha aí ó sim o preço? 2.500 2.500 aí disteira aí obrigado isso valeu amigão tem mais um escuro ali ó tem uma égua ali para vender esse branquinho é para vender ou não? hã? é para vender amigo? 1.500. 1.500 é? é uma égua ou um? é uma bestinha né? é uma mojadinha rapaz dá para puxar ela por aqui amigo? uma mojadinha pessoal tá arrumada aí viu? ela é nova né amigo? é nova ela né? segunda muda segunda muda novinha aí ó segunda mudinha aí pessoal bonita aí ó ah o cavalinho também à venda né? se o preço dessa aqui? 1.500? 1.500 aí ó 1.500 mas tem um chourinho né? tem um chourinho tá com essa né amigão? sim o cavalo também? cavalo é 2.000 2.000 o cavalo Baixeira, galopo, como é que é? disteira né? disteira aí ó 2.500 aí 2.500 né? é 2.000 2.000 2.000 2.000 e tem essa aqui também ó ah isso aqui também do amigo aí que tá montado? esse é quanto? 7.000 amigo? vaquejado amigo? vaquejado tá aqui 150 vaquejado vocês tem algum contato? telefone ou só na feira? só na feira mesmo né? na hora obrigado meu amigo tem a quantos jumentinho? 150 se o cara botar 100 leva? leva não? valeu 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 amigo obrigado isso não tem telefone não só na feira né? valeu amigo obrigado feira do cavalo aqui é uma fina grande pessoal papai quem diria quem te viu quem te viu quem te vê papai trazia uns cavalo arrumados para vender aí uma bicicleta com pneu baixo ainda e uma roda de e uma roda de rodando uma rodando né? quanto essa rodando? quanto? ei Daniel quanto é rodando? vendão? vendão? ei essa bicicleta? 120 120? o cara dá 50 nela tu leva 120 hã? se o cara der 50 leva não? valeu? valeu amigo valeu eita pai é o Roma amor é o Roma é o homem é a vida né é a vida um cavalo por aqui vem cá 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 vem cá vem cá rapaz quando tu tá assim tu fica triste né tá assim sem cavalo pra andar acabei de chegar e aí como é que tu tá bom né tá bonzinho mesmo e tu tô bem e tu melhorou a chicogunha melhorou tem que ficar assim melhorou né vamos um abraço aí pessoal aqui um abraço aí pessoal os fãs do canal e todo do canal todos os teus fãs né valeu Luan tamo junto isso oito horas já né beleza valeu tamo junto sala que bonito tá mesmo esse voto aqui não sei quem é esse voto aqui ó esse é de milho geral ninguém por aqui